Oi fofinhas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui no canal pra vocês, mas é sobre um assunto que é uma das perguntas e dos pedidos mais frequentes e recorrentes por vocês sempre que eu mostro um vlog ou lá no meu Instagram que eu mostro minha rotina todos os dias, inclusive se você não me segue por lá, passa a me seguir, tá passando aqui na tela, que é sobre rotina. Sempre que eu gravo vlog aqui pro canal pra vocês, ou eu mostro todos os dias lá nos meus stories a minha rotina pra vocês, uma das perguntas que mais surge é como você conseguiu criar sua rotina tão certinho? Eu queria muito ser produtiva, como ser mais produtiva, como mudar seus hábitos, porque eu tive uma mudança de hábito muito grande do ano passado pra cá. Como criar uma rotina, como ser mais produtiva, como mudar os hábitos? É uma das perguntas que eu mais recebo e eu vim conversar um pouquinho disso com vocês hoje, quero que o vídeo seja o mais didático possível, tá? Não vai ser só eu falando aqui, podem ficar tranquilas, vão ter umas imagens aí. Mas o que eu queria começar falando pra vocês, gente, é que rotina é uma coisa extremamente pessoal. Por isso que muitas vezes acaba gerando uma certa ansiedade na gente em comparar a nossa rotina com a de outra pessoa. E se você sente isso, eu te garanto que você sente isso porque você ainda não criou a sua própria rotina. Porque quando você tiver essa rotina redondinha que eu vou te explicar hoje, vou te mostrar hoje, você vai entender que aquilo ali funciona pra você e vai parar de se comparar com a rotina de outra pessoa. Eu digo isso porque eu compartilho muito a minha rotina com vocês e muitas vezes eu recebo comentários de Nossa, Bianca, você faz muita coisa, eu me sinto ansiosa de acordar e ver que você já fez tudo isso. Eu te garanto que você se sente assim porque você ainda não definiu o que é bom pra você e uma rotina que seja boa pra você. E aí você fica se baseando na das outras pessoas. Então o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é como eu criei a minha rotina, como eu consegui fazer essas mudanças de hábito. Que assim, gente, a minha vida mudou do ano passado pra cá e eu vou contar isso pra vocês através dessas pequenas dicas que eu vou passar pra vocês. Enfim, eu vou mostrar como eu fiz isso, mas é pra você pegar essas dicas e aplicar na sua vida. Não é pra tentar ter uma rotina igual a minha nem de ninguém na internet, gente, porque isso adoece as pessoas. Então você precisa ver o que faz sentido pra você, cada pessoa tem uma realidade diferente, uma possibilidade diferente. Então não se compare, tá? Pegue essas dicas que eu vou dar hoje pra vocês e aplique na sua vida, na sua realidade. Primeira dica que eu vou dar pra vocês e que eu tive que colocar na minha rotina também, que eu recebo muito, é tire da sua cabeça que você não é uma pessoa de rotina, você não é uma pessoa da manhã, você não é isso, você não é aquilo. Quanto mais a gente repete isso, gente, mais força aquilo tem pra gente. Eu sei que parece papo de livro de autoajuda, mimimi, eu mesma não acreditava muito nessas coisas, mas é a mais pura verdade. Quanto mais você joga isso, você fala que você não é da manhã, que você não é de rotina, que você não é disso, mais você vai assimilar aquilo como uma verdade, vai ser mais difícil pra você conseguir aquilo. Rotina não é algo, na minha opinião, que você nasce com isso. Eu amo rotina. Todo mundo gosta de viajar todo dia, ter uma vida diferente todo dia, mas é algo que se constrói e que é necessário. Tudo isso aqui, na minha opinião, tá gente? Que é necessário pra você conseguir ser mais produtivo, conseguir trabalhar mais, ou estudar mais, ou ter uma vida mais saudável e mais leve, como foi o meu caso. Então, tira da sua cabeça que você não é da manhã. Eu sempre pensei isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de acordar 11 horas da manhã, meio dia minha mãe me acordava pra almoçar. Então, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria essa pessoa que acorda 5 horas da manhã. Só que eu tirei isso da minha cabeça, eu tirei essa verdade que eu tinha colocado na minha vida, que eu não era da manhã, ou que eu não sou disso, não sou daquilo. Então, em primeiro lugar, tenta romper esse paradigma na sua cabeça. Todo mundo consegue ter rotina, todo mundo consegue acordar cedo, todo mundo consegue ser mais produtivo ou mudar de hábito, se você quiser, se você se esforçar e tiver um propósito pra isso. Segunda dica é justamente o que eu falei anteriormente. Tenha um porquê, tenha um propósito muito forte. Por que você quer ter uma rotina? Por que você quer mudar seus hábitos? Seja qual mudança for essa. Ter um propósito, gente, é muito importante pra você conseguir seguir com isso todos os dias. Porque rotina é isso, é todos os dias a mesma coisa. Tem uma coisinha diferente aqui, outra? Tem, mas basicamente vai ser todo dia igual. Então pode cansar, pode dar preguiça se você decide acordar cedo, enfim. Você tem que ter um propósito muito forte pra isso. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês qual foi o meu propósito pra eu conseguir virar essa chavinha na minha cabeça. No começo do ano passado, mais ou menos, em fevereiro, março de 2020, eu comecei a sentir coisas assim que eu nunca tinha sentido, de acordar triste, acordar com o estômago embrulhado, sem ter vontade de levantar, sem ter vontade de gravar, sem ter vontade de fazer as coisas que eu sempre fiz. E eu nunca compartilhei nem abrir isso com vocês aqui, porque vocês sabem de todo o meu receio de me abrir, das pessoas interpretarem mal, enfim. Então eu sempre, nunca mostrei isso aqui na internet, mas eu tava passando por uma fase bem tensa no começo do ano passado, com ansiedade, uma tristeza. Eu tava com medo até de entrar em depressão, e eu não entendia o porquê. Não tinha um motivo. O meu relacionamento tava ótimo, o meu trabalho tava ótimo, minha vida tava bem. Mas eu estava sentindo isso. Eu tava com uma ansiedade absurda. Como eu falei, eu acordava com o estômago embrulhado. Às vezes eu tava no supermercado fazendo compra, eu tinha vontade de chorar, eu não entendi o porquê. Eu passava a semana inteira sofrendo, esperando o final de semana chegar. E aí, quando eu vi isso, que eu tava sofrendo cinco dias da semana, pra aproveitar dois dias do final de semana, me sentir bem, dois dias do final de semana, eu entendi que tinha alguma coisa de errado. Então, quando eu decidi mudar a minha rotina, mudar os meus hábitos, foi esse o meu propósito. Que eu não queria mais estar naquele lugar, eu não queria mais ser aquela Bianca. Eu olhava pra trás e eu via a Bianca que acordava feliz, que tomava café ouvindo música, que malhava, eu não tinha vontade de ir na academia, eu não tinha vontade de fazer nada, gente. Isso antes de pandemia, tá? Foi uma realidade pré-pandemia, não foi durante a pandemia, porque durante a pandemia os ânimos a gente ficam meio doidos mesmo. Mas não é, foi antes. E aí, eu me vi numa realidade que eu não queria estar, numa situação que eu não queria estar. Foi ano passado ou foi antes disso, gente? Acho que foi 2019, né? Não foi nem 2020, foi 2019. Enfim, já faz um tempo. E aí, o meu propósito foi que eu não queria mais ser aquela Bianca, eu queria voltar a ter alegria, a fazer exercício físico, a me sentir bem durante o dia. Eu queria sair daquilo ali. E aí, já falei, já compartilhei com vocês algumas vezes que eu li o Milagre da Manhã. E ele me abriu portas, eu sempre recomendo pra vocês que leiam. Foi um livro que me fez muito bem, porque eu li o livro querendo que ele me fizesse bem. Tem muita gente que lê o livro já com preconceito, já colocando defeito. Então, assim, tudo, acho que na nossa vida, é a perspectiva e o que a gente quer absorver daquilo ali. Então, eu li o livro com toda a esperança do mundo de querer mudar a minha vida, mudar meus hábitos, e que aquele livro seria muito bom pra mim. E foi exatamente o que aconteceu. Mas o livro é outra história, tá? Não necessariamente você precisa ler o livro. Enfim, foi aí que eu decidi ler o livro e eu comecei a mudar a minha vida. E eu falei, eu preciso criar uma rotina, eu preciso criar uma rotina da manhã, eu preciso fazer minhas coisas e ter uma rotina que não seja baseada em acordar, trabalhar e dormir. Porque quando eu vi, a minha rotina tava se baseando nisso e mesmo assim forçada, né? Porque eu precisava trabalhar, eu precisava entregar conteúdo, eu não podia deixar as pessoas na mão. Nunca faltei com vídeo pra vocês, mas eu fazia aquilo assim, ó. Realmente me forçando. E não era aquilo que eu queria pra mim. Eu queria viver de segunda a domingo com prazer, felicidade. Óbvio que a gente quer que o final de semana chegue. Mas aproveitar durante a semana, curtir a minha rotina, curtir a minha vida. Então foi esse o meu propósito e é o meu propósito até hoje. E é importante que você tenha um propósito forte, porque vai ter dia que vai dar preguiça de levantar da cama, vai ter dia que vai dar preguiça de trabalhar, vai ter dia que vai dar preguiça de fazer a rotina. Porque como eu falei, é sempre igual, é meio maçante, né? Pra algumas pessoas eu adoro. Então você precisa ter um propósito forte. Esse foi o propósito da minha vida. Eu colocava na minha cabeça como eu estava e como eu era antes e pensava, eu não quero ser essa Bianca de agora triste, com ansiedade, que só acorda, engole alguma comida, começa a trabalhar e depois dorme, sabe? Eu quero curtir a minha semana. Eu quero curtir os meus dias. Eu quero curtir a minha rotina. E isso é uma coisa que eu trago até hoje. E, gente, assim, foi uma coisa que eu melhorei em questão de semanas. Foi uma coisa que eu melhorei, assim, já contei pra vocês. No primeiro dia que eu coloquei em prática isso, eu me senti melhor, eu me senti viva, eu me senti feliz, eu me senti menos ansiosa. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o acordar cedo, pra mim, vocês vão entender isso depois, me traz uma rotina muito mais leve, muito mais tranquila, com muito menos ansiedade do que eu acordar tarde. Mas a gente vai chegar lá. Então, mudou a minha vida isso, assim. Nessas primeiras semanas que eu comecei a criar a minha rotina, a fazer todas as minhas atividades, a ter a minha rotina, eu terminava o dia me sentindo bem, me sentindo leve, me sentindo feliz, gente. Realmente mudou a minha vida. Então, tenha um propósito muito forte na sua cabeça, seja ele qual for. Agora, gente, a próxima dica é pra você dividir o seu dia entre atividades curriculares e extracurriculares. Eu mesma dei esse nome aí pras atividades, tá? Mas foi uma coisa que eu fiz na hora de criar a minha rotina, de dividir o meu dia. E me ajuda bastante, acho que vai te ajudar também a organizar as ideias, porque às vezes é tanta coisa na nossa cabeça que a gente não sabe nem por onde começar. Então, basicamente, no nosso dia, a gente tem que ter atividades curriculares e extracurriculares. As atividades curriculares são aquelas que são nossas obrigações. Todo mundo tem, né, gente? Nem que seja estender uma calcinha no varal, você tem uma obrigação pra fazer no seu dia. Trabalhar, é estudar pra um concurso, é estudar pro vestibular, é estudar pra escola mesmo, enfim, todo mundo tem suas obrigações. Então, você vai pegar um papel e vai dividir. Um lado, você vai colocar atividades curriculares, outro lado, atividades extracurriculares e vai escrever quais são suas obrigações naquele dia. É estudar, é lavar roupa, é cuidar da casa, independente do que for, escreva todas as suas obrigações, tá, gente? Quanto mais detalhado você fizer isso, melhor. E do outro lado, você coloca atividades extracurriculares que, obrigatoriamente, tem que ter no seu dia pra que a sua rotina, como eu falei antes, seja saudável, seja leve, seja sem ansiedade, que não seja uma rotina baseada em trabalhar 24 horas por dia, que hoje em dia é o que a maioria das pessoas fazem, por isso que a gente vê a galera tendo burnout, passando mal e se estressando, enfim, como eu quase fiquei ano passado, por exemplo. Essa divisão feita, você já tem aí, basicamente, as atividades que você tem que fazer no seu dia, sejam elas de lazer e sejam elas por obrigação. Depois disso, nesse mesmo papel, o que eu fiz foi estabelecer horários, horários de pico, que eu chamo, no meu dia, que são os horários que vão dividir a minha rotina. Então, primeira coisa, é importante você estabelecer um horário de começar as suas atividades curriculares. Mesmo que seja que você trabalhe em casa, que você não cumpra horário, que você estude em casa, que você esteja de home office, que você seja dona de casa, independente disso, gente, tenha um horário que você fala, a partir dessa hora eu vou começar a fazer as minhas obrigações. Eu, por exemplo, não trabalho para uma empresa, eu trabalho para a minha empresa, eu sou minha chefe, eu poderia acordar a hora que eu quisesse, começar a trabalhar a hora que eu quisesse, só que isso não dá certo se você quiser uma rotina organizada e mais produtiva. Então, estabeleça esse horário para começar a trabalhar, ou para começar a estudar, enfim, para começar a fazer suas obrigações. No meu caso, eu estabeleci 8h30, 9h. Aqui em casa, é esse horário que eu e o Marcelo, a gente já está sentado na nossa cadeirinha, pronto para começar a trabalhar. E a partir daquele momento, eu vou me desligar de qualquer outra coisa que não seja as minhas obrigações. Eu vou largar meu celular, eu vou largar tudo que eu tinha para fazer, tudo que me desvia do foco, que me desvia da produtividade e vou começar, a partir daquele momento, a focar nas minhas atividades curriculares. Então, foi a partir desse horário, das 9h da manhã que a gente colocou como nosso horário inicial, como horário que a gente começa a trabalhar, que a gente estabeleceu toda a nossa rotina da manhã. E por isso que vocês vão entender o porquê das 5h da manhã. Não é porque a gente faz parte do time das 5h, ou por nada disso. Realmente, é porque é a nossa rotina, é o que dá certo para a gente. A gente colocou isso num papel, a gente estudou isso, a gente calculou os horários. Então, tendo em vista que a gente começa às 9h, e que eu e o Marcelo, a gente não gosta de fazer nenhuma atividade, deixar para fazer nenhuma atividade extracurricular depois do trabalho, porque tanto eu quanto o Marcelo, nosso trabalho não tem horário para acabar, sabe? Não tem uma coisa que, pá, acabou 6h, fechei minha mochila, vou voltar para casa. A gente está em casa, trabalhando de casa, então, tem horas que eu recebo mensagem quando eu achei que eu já terminei o meu trabalho e recebo mensagem da minha assessoria falando, Bianca, a marca pediu stories para hoje, a marca pediu tal foto para hoje. E eu não estou numa posição, né, gente, de negar trabalho e dizer não vou fazer. Então, muitas vezes, a gente não sabe que horas a gente vai parar de trabalhar. A gente tem ali um horáriozinho estabelecido, mas pode ser que um dia a gente tenha que trabalhar até mais tarde. Então, para a gente, não funciona fazer qualquer tipo de atividade de noite depois do trabalho. A gente está cansado, a gente não se sente muito motivado, a gente gosta de fazer de manhã. Daí você tem que ver aí com o seu jeito, a sua rotina, a sua personalidade, que horas que você quer deixar para fazer essas atividades extracurriculares. Mas a minha dica para vocês de experiência própria é que, se você puder, tente fazer essas atividades, principalmente o exercício físico, antes de começar a trabalhar. Porque não é um achismo, né, gente? Atividade física libera serotonina, libera endorfina, são hormônios da alegria, da felicidade. Vão te ajudar a passar o dia muito melhor. Isso é comprovado cientificamente, não é tipo loucura da nossa cabeça, não é coaching. É de verdade, isso acontece. Então, se você puder fazer essas atividades antes, melhor. Aqui em casa, a gente decidiu fazer essas atividades extracurriculares antes. E daí a gente foi ver quais eram as nossas atividades extracurriculares, que é aquela parte que eu falei para vocês dividirem. As nossas atividades são fazer exercício físico todo dia de manhã, e daí vai levar uma horinha para fazer exercício, para a gente malhar, enfim. A gente tem que passear com a Dori todo dia, que é uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça desde que a gente pegou ela. A gente não queria que ela ficasse enfurnada dentro de um apartamento, então a gente passeia com ela todos os dias. A gente colocou como prioridade também, como atividade extracurricular, tomar um café da manhã com calma, que é uma coisa que o Marcelo não tinha na rotina dele, por exemplo, e que faz muita falta. Então eu falei para ele que a gente iria tomar um café da manhã com calma, uma refeição saudável, conversando, aproveitando a sacada que a gente tanto queria para tomar café olhando para fora. Coisas que se a gente não se organizar, a gente deixa de fazer e que trazem muito sentido e alegria para o nosso dia. Além disso, eu preciso cuidar das minhas plantas, eu preciso dar um geral na casa antes de começar a trabalhar, porque eu não consigo começar a trabalhar com tudo desorganizado. Então eu peguei todas essas minhas atividades extracurriculares e calculando, a gente viu que a gente teria que acordar às cinco da manhã. Então por isso acordar às cinco da manhã, para a gente conseguir ter uma rotina que não seja só trabalhar, que a gente consiga acordar, tomar um café tranquilo, se vestir, arrumar a cama, descer e malhar das seis às sete. Daí depois, às sete às sete e meia, mais ou menos, a gente passeia com a Dori, vai para a rua com ela, passeia. Depois a gente volta para casa e vai tomar um café da manhã com calma, vai fazer o café da manhã nós dois juntos, liga uma música, conversa, uma parte de descompressão mesmo para o dia que vai começar. E aí demora mais ou menos umas sete e meia, às oito, oito e dez. A gente toma o nosso café da manhã com calma e depois disso a gente vai fazer a parte de higiene pessoal, minha gente, para começar a trabalhar. Tchau, tchau, tchau. Tomar banho, escovar os dentes, trocar de roupa. Aí nisso eu vou aqui, dou a aguinha para as minhas plantas, dou um geral na casa, coloco uma roupa para lavar, oito e meia, gente, eu estou pronta para começar meu dia. Então foi a partir desse horário de que horas a gente vai começar a trabalhar que a gente conseguiu calcular tudo isso que acontece antes. Que horário que a gente ia acordar, que horário a gente ia malhar, que horário a gente ia passear com a Dori, porque a gente sabe que a gente tem que fazer tudo isso antes de começar a trabalhar, porque como eu falei para vocês antes, a gente não sabe que horas a gente vai parar de trabalhar, beleza? Então estabeleceu o horário que você vai começar a fazer suas atividades curriculares, suas obrigações, você consegue calcular tudo o que você vai fazer antes, se você quiser fazer antes, mas eu te recomendo que faça, porque é muito, muito bom fazer tudo isso de manhã. Aí você calcula o tempo que você vai demorar para fazer essas coisas. A partir daí, gente, depois das nove horas que a gente já fez tudo isso, a gente vai começar, de fato, a trabalhar. E aí o Marcelo vai para o escritório dele, eu entro no estúdio, e aí eu desligo de celular, é claro que eu trabalho com celular, então vira e mexe, eu estou fazendo uns stories, etc., mas eu não fico conversando no WhatsApp, nem mexendo no Instagram, nem nada disso, porque a partir daquele momento eu coloquei na minha cabeça que eu vou trabalhar. Aí, o que eu falei dos horários de pico, o próximo horário de pico no meu dia que a gente estabeleceu é meio-dia. Meio-dia é o horário que a gente quer almoçar todo dia, meio-dia, meio-dia e meio. E eu, por uma opção, gosto de cozinhar, gosto de comer comida fresquinha, e eu tenho essa possibilidade, eu gosto, então eu faço almoço aqui em casa. Daí eu sei que eu preciso de mais ou menos uma horinha antes para preparar o almoço. Então, 11 horas da manhã, das 9 às 11, eu fico gravando, editando vídeo, respondendo e-mail, fazendo tudo que eu tenho que fazer, e 11 horas, 11 e meia, eu vou para a cozinha para começar a fazer o almoço. Então, tive esse outro horário de pico. Daí a gente almoça, etc., e o nosso próximo horário de pico, a gente colocou no meio da tarde, porque a gente viu que antes, a gente ficava a tarde inteira sem comer nada, a gente só almoçava e só ia jantar depois. Então, a gente adicionou mais uma parada aí no meio do caminho para ter um horário para tomar um café, para comer alguma coisa, eu faço uma crepioca, se eu vejo que o Marcelo não está parando, eu vou lá, eu falo, vamos lá na cozinha, vamos tomar um lanche, a gente vai na cozinha, a gente come alguma coisa, a gente toma um café, para ter esse momento de pausa durante o dia de trabalho. Esse é o nosso terceiro horário da semana de pico, que é ali pelas 4, 4 e meia. Depois disso, a gente volta a trabalhar e vai ter um outro horário de pico no nosso dia, que vai ser às 7 da noite, que a gente estabeleceu como nosso horário de parar de trabalhar, de jantar e etc. Então, é aí que complica o nosso dia, porque nem sempre a gente consegue parar às 7 horas, a maioria das vezes o Marcelo, por exemplo, não para às 7 horas. Só que a gente colocou esse horário de pico ali, então a gente para, toma um banho, janta, e se o Marcelo precisar voltar a trabalhar, ele volta a trabalhar. Se eu precisar fazer alguma coisa como agora eu estou fazendo um curso, eu volto a fazer o curso. Mas tem esse horário de pausa, esse horário de pico para criar essa rotina, até para o seu corpo entender, está na hora de jantar, está na hora de comer. E aí a gente faz essa pausa, janta, toma banho e se o dia estiver tranquilo, a gente vai ter esse nosso momento de assistir uma série de TV, de brincar com a Dori, porque é muito importante ter tanto uma rotina da manhã, gente, quanto uma rotina da noite, para você ter um sono bom, para você conseguir acordar bem disposto no dia seguinte. Nem sempre isso é possível aqui em casa e está tudo bem, sabe? A rotina não é para ser algo que vai te gerar ansiedade. Se eu não conseguir cumprir tudo isso hoje, eu sou uma merda, eu sou horrível, sabe? Não é, a intenção não é essa, tanto que eu sou uma pessoa muito ansiosa e que fazer isso só diminuiu a minha ansiedade, porque eu já sei o que eu tenho que fazer no dia. A minha ansiedade, ela vem muito de não saber o que eu vou fazer hoje, de não ter certeza de como vai ser meu dia, porque é algo que eu não consigo controlar. Se você cria uma rotina, você consegue controlar aquilo. Claro que uma coisa ou outra acaba saindo, mas no geral você consegue controlar como vai ser seu dia e isso para uma pessoa que é ansiosa, gente, é maravilhoso, de verdade. Melhora muito a ansiedade. Enfim, tem dias que a gente acaba não conseguindo relaxar de noite, não conseguindo assistir uma série, mas a regra é que lá pelas 8h30, mais ou menos, a gente já esteja deitado na cama para assistir uma série que a gente goste, uma coisa levinha, para brincar com a Dória, aproveitar esse momento com ela para a gente conversar. E aí 10h é o nosso último horário de pico do nosso dia, que a gente obrigatoriamente tem que estar pronto para dormir. Dormindo já, televisão desligada, lá deitadinho no quarto, dormindo. É claro que muitas vezes a gente não vai conseguir dormir exatamente 10h, mas a gente já tem que estar no processo, relaxando. E para que acordar às 5h, gente, é muito fácil dormir às 9h, tá? Muita gente pergunta assim, como você consegue dormir cedo? Porque eu acordo cedo. Acordando 5h da manhã, eu não tiro soneca durante o dia, gente, eu não faço nada disso. Acordando 5h da manhã vai ser muito fácil para você dormir às 10h, é uma coisa uma chama a outra. Sem uma, você não consegue fazer a outra. Sem dormir, no máximo às 10h, você não consegue acordar às 5h. E acordando às 5h, você não consegue dormir meia-noite. Então são coisas que estão interligadas e vai virando uma cadeia, um ciclo, uma rotina muito natural. Então são basicamente essas as regrinhas que eu apliquei no papel mesmo, gente, para conseguir criar a minha rotina. E por experiência própria, como eu falei para vocês, como uma pessoa ansiosa, melhorou muito a minha vida porque eu tenho um pouco de controle sobre o meu dia. Eu sei exatamente o que vai acontecer, sabe? Fora os percalços do dia a dia, obviamente, mas eu sei que eu tenho um caminho a seguir. E a maior parte dos seres humanos gostam de ter um caminho a seguir, né? Eu sou uma pessoa que eu sei muito bem cumprir regra. Embora eu tenha escolhido uma profissão que eu não tenha que cumprir horário, que eu não tenha que cumprir nenhum tipo de regra, eu mesma cria essas regras para mim porque eu sou muito boa em cumprir regra. Se eu falo para mim que você tem que acordar tantas horas, eu vou acordar. Sem começar a trabalhar tantas horas, eu vou começar a trabalhar. Então eu acho que é impor essas regras na nossa cabeça de forma tranquila, tá, gente? Como eu falei, não é para ser nada abusivo, tóxico, que te gere ansiedade. Mas você estabelecendo essas regrinhas, colocando esses horários no seu dia, fica muito mais fácil de criar uma rotina do que você simplesmente acordar na hora que você conseguiu acordar, você tomar café na hora que deu para tomar, você fazer exercício físico na hora que der ali no meio do dia. É claro que, mais uma vez, tudo depende das suas possibilidades, da sua rotina. Mas a gente fez como deu aqui em casa por exemplo, a gente precisou acordar 5 horas da manhã. Todo mundo precisa acordar 5 horas da manhã? Não, como eu falei, a rotina é uma coisa muito pessoal. Escreve aí no papel, coloque em prática essas diquinhas, você vai conseguir montar uma rotina para você. Não transforme isso em uma coisa pesada. Imagine sempre assim, na hora de dormir, que você vai conseguir fazer tudo aquilo no seu dia de forma muito leve, que aquilo vai te fazer bem. Eu hoje, muitas vezes, eu não consigo acordar 5 horas, gente, não é sempre que eu consigo. Às vezes, o corpo da gente está tão exausto, igual ao final do ano passado, que a gente não consegue levantar. Mas eu não me sinto mal no sentido de falhei, nossa, meu Deus, como que eu sou péssima, eu sou uma péssima pessoa. Eu me sinto mal no sentido de, putz, já sei que meu dia vai ser pior, sabe, do que quando eu coloco tudo aquilo em prática. Porque, se eu não coloco em prática, gente, o meu dia é muito mais corrido, muito mais pesado do que acordar 5 horas da manhã. Acordar 5 horas da manhã pra gente é fazer o nosso dia mais leve, mais feliz, menos corrido, por incrível que pareça. E não o contrário, porque quando a gente levanta às 8, por mais que a gente tenha dormido essas horas a mais, a gente levanta correndo, faz um café da manhã correndo, não consegue passear com a Dori, bota uma roupa e já corre pra começar a trabalhar. Principalmente o Marcelo, que tem horário pra cumprir, né? E eu fico perdida, assim, parece que eu não consigo organizar meu dia bem. Então, rotina vai te trazer isso, mas sempre com leveza, gente, pensando que é uma coisa que vai fazer bem pra você. Não é pra se sentir frustrado e não é pra tentar ter a rotina de outra pessoa. É pra usar essas regrinhas, esse passo a passo que eu mostrei pra vocês e criar a sua própria rotina. Quem criar a própria rotina, começar a colocar em prática, me marca lá no Instagram, que eu quero muito ver vocês. Vamos criar alguma hashtag, alguma coisa, comenta aqui embaixo pra eu conseguir acompanhar vocês, com a rotininha de vocês, independente se acordar às 5 da manhã ou às 8. é o que funciona pra você, o que vai fazer bem pra sua vida. Mas tendo essas coisas estabelecidas, porque a produtividade, ela vem daí, gente, é aí que você vai conseguir ser produtivo. É você estabelecer horários. Se você deixar seu dia muito solto, é complicado, né? Pouquíssimas pessoas conseguem ser muito produtivas se não tiver horários específicos, se não tiver uma rotina específica. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais. E já dá seu joinha, não esquece de se inscrever nesse canal e me seguir lá no Instagram pra ver toda a minha rotina por lá, no dia a dia mesmo, assim, ó. Todo dia. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!